Eita, zoada, era molesta, viu? Lá no agrécio do estado, uma mulher morreu, tá? E um homem ficou ferido após um acidente lá em Massaranduba. Me dá aqui na tela, vai. O grave acidente que se transformou em tragédia aconteceu por volta das duas horas da tarde desta quarta-feira, na entrada do município de Massaranduba. De acordo com informações, o motorista desta picape, identificado como José Batista Oliveira, conhecido por guia, comerciante local, acabou perdendo o controle do veículo e atingindo o casal de agricultores José Cláudio Lucas, de 55 anos, que ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido para o Hospital de Trauma de Campina Grande e Terezinha Alves da Cruz, também de 55 anos, que morreu no local, ambos moradores do sítio Amingas. O motorista abandonou o carro capotado no local, além de toda a mercadoria que transportava. Ele fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele vinha em alta velocidade, bateu, que jogou as duas vítimas longe, né? E perdeu o controle do carro e bateu ali no meio fio. Ela ainda chegou a se mexer mais, ela morreu na hora. E depois ele ficou dentro do carro, aí a gente disse, o senhor está bem? Ele disse, estou bem. Aí ele saiu dentro do carro e subiu a rua acima e foi-se embora. Ela conhecia as vítimas. Conhecia, conhecia sim, há muito tempo. Ela é mãe de um menino aqui atrás, na rua do Matador, e mãe da esposa de Luciano do videogame. Uma mulher muito guerreira, uma mulher trabalhadeira. Eles iam para a padaria, comprar pão. De acordo com o delegado Ramir e São Pedro, é possível que o condutor do carro estivesse embriagado. Ele deve ser indiciado por homicídio doloso. Estamos realizando as primeiras perícias, perícias do local de crime. O corpo também será encaminhado para o UML para exame cadavérico. E o suspeito será indiciado provavelmente por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Já que embriagado e em velocidade incompatível com a via no centro da cidade, causou a morte de uma pessoa e colocou outro em estado grave no hospital de trauma. Vários curiosos se reuniram no local para acompanhar o trabalho da polícia. Eita, minha nossa senhora, parece que quando o acidente, o incidente, né? Olha a fatalidade, a tragédia. Chama de tragédia, a fatalidade aí, aí junta gente, né? Vai juntando gente para ver, gente para olhar, gente para filmar. Eita, senhor do céu, volta para cá, lá no Agreste, essa tragédia aí, olha, lá em Massaranduba. Volta para cá aqui, deixa eu trazer um caso lá da...